O município de Imbé, no litoral norte, realiza de 21 de julho a 6 de agosto a primeira edição do Festival da Tainha. O evento foi lançado nesta terça-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. É importante porque mesmo no momento de dificuldade que a gente vive, do ponto de vista do país, as dificuldades que se diz, nós temos que fazer os eventos regionais. No caso municipal, Imbé, do Festival da Tainha, além da questão do Festival da Tainha, também a questão do rodeio. É importante porque movimenta o município, movimenta a região e isso dá um dinamismo das pessoas, circula. No caso da Tainha, a questão da pesca é importante. Isso valoriza a questão regional, por exemplo, na pesca no litoral norte. Então é importante também, sempre que o governador nos pede para aquilo que é possível a gente apoiar, estar junto, temos que estar junto apoiando nesse sentido. A Tainha assada na brasa será a grande atração. A expectativa dos organizadores é receber 120 mil visitantes nos 17 dias do festival. Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo, gastronômico, em relação à Tainha, no município de Imbé. Ele vai encontrar lá desanato, confecção. A gastronomia é farta em termos da Tainha, diversos tipos de Tainha vão estar lá. Tainha. 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 Tchau.